E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Dona Adele e vamos que vamos aqui a mais um vídeo de Call of Duty Black Ops 2, isso mesmo, dando sequência aqui no single player na próxima missão após aquela que eu tinha parado lá que grava, ai que caramba, que eu gravei e vamos lá hein galera, vamos tentar não fazer feio aqui, tentar não morrer e como sempre Lembrando que estamos sujeitos a pular, eu vou pular, morri, normal, comum, ok, ok, já estava acabando de falar que tomara que a gente não morra aqui e tal, para não mandar muitos cortes, mas vamos lá, dessa vez vai dar certo hein E mais uma vez também lamento pessoal, peço desculpas desde já caso o vídeo fique maior que 30 minutos ou 20 minutos e tal Mas farei o possível para que não fique, tá? Bora lá então, dessa vez eu não vou errar E... no jump, yeah E aí o que eu tenho que fazer? Vou ficar perto dos botões aqui, opa Essa doeu hein Sai daqui Vamos dando sequência aqui então galera, eu desde já agradeço a todo mundo que me apoiou no segundo vídeo, ou quer dizer, no primeiro vídeo E... com certeza vai vir mais e mais aí Olha o cara escondidinho aqui, rapaz, faz isso não Faz isso não rapaz Você também não rapaz, você também não rapaz, você também não O maluco está atirando em quem aí? Ah tá, tem aqui o cara ali, toma O maluquinho aqui, aqui Nossa, é muito complicado atirar assim E se eu... E se eu acessar essa parte aqui de cima, vamos lá Quem é você? É amigo inimigo Amigo inimigo Como que eu identifico o meu amigo falando isso? Deixa eu prestar atenção aqui Opa Não Desce Essa daqui ainda é a segunda missão, viu gente Não é... Ah, tem que acessar aonde Tá É isso É a segunda missão, não joguei depois daquilo lá, tá Não sei o que que é Que eu tenho que fazer Opa Ah, fala sério, né Sente aí, pô Alguém nesse aqui, nesse aqui, cadê, 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 cadê Ah, você é meu amigo, né Tem mais algum... Nossa, tem mais um barco vindo ali Vamos lá, então vamos detonar esse barco, vamos detonar esse barco Ai, 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 ai Ai, 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 ai O que é que eu tenho que fazer? Deixa eu destruir essa bagaça aqui. Outro barco. Ah, não é possível. Não é possível, não é possível. Vamos aí. Oh, o cara viajando ali, vocês viram? Eita! Cadê? Morre. O que é que eu tenho que fazer? Proteger isso aqui? Contra os caras, é isso? Olha o granadinho de brinde para vocês. Morre. Não tem lugar nenhum para me acessar aqui. Então, então tá. Então vamos que vamos aqui. Esses são os blocos para a missão. Ok, gente, estamos claros. Abre o container. Onde? O que eu tenho que fazer? Ah, é o Woodson. E aí, Woodson. Nossa, cara. Caraca, velho. Você tá de cabelo branco, Woodson. É. Isso significa que você tá bem velho. Ou não, você pinta o cabelo de branco, cara. Como é que é? Mas o que você tem passado desde... Oh, Woodson, você está lá, irmão? O corpo está batalhado por um pouco. Ah, que coisa horrorosa. Imagino isso na realidade, mas tudo bem. O que é que procuramos aqui? Eu não sei o que é que procuramos aqui. Woods. Ah, sim, a missão para encontrar o Woods. Isso é depois daquele acontecimento lá, cara. Frank! Que interessante. Se alguém não se lembra do final do... O Black Ops 1. É nessa época aí, ó. Depois que o Woods tinha desaparecido e tal. Aqui, então, é o resgate dele. Caraca. Caraca. É, eu vou ter que usar uma bagacinha ali agora. Galera, eu tô vendo que muitos estão reclamando de... Esses armários criaram uma bagunça. Pegue o TGM! Como é que fala? Ah, não, eu vou morrer, não é possível. Não quero dar falha aqui nesse. Ah, caramba. Aquele capítulo chato. E aí? Não? Ah, não deu certo. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Ai, 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 ai. Vamos, 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 vamos. Aqui. Vai ali. Ah, agora você não me escapa. Vai de novo. Ah, não. O cara tá de brincadeira. É, vamos, vamos lá. Oh, vai. Cai, f... Faltou. Eita, caiu ali no meio do negócio. Puto fario. I'm gonna get him. I will get him. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos nadando O barco está fundando O barco está fundando, o barco está fundando Acorda aí, Woods Nós provavelmente atratamos a atenção de todos os soldados de MPLA na área Vamos lá então, galera Eu não tenho muito o que dizer, tá? Eu quero mais mesmo é trazer o gameplay da segunda missão para vocês É um tipo de um detonado Vamos lá Onde é que eu tenho que levar você, Woods? Fala aí pra mim, cara Você está andando até aqui rápido, né? Vamos lá, Woods, eu tenho você Eu tenho você, cara Mas o jogo está fantástico, galera É umas críticas minhas pessoais, só isso Nada contra o restante É, Woodson vai na frente, cara Porque eu não estou tendo como atirar, não É, tem mais um helicóptero ali na frente Tem uma torre de sinal, não sei o que que é Não tem como a gente agachar Não tem como, não tem como Vamos lá, vamos lá, devagarzinho Vamos passar despercebido Vai, Woodson vai Que isso? Que isso? Como assim o cara voou Pregou do outro lado lá Ô, louco, que estranho, velho Vamos lá, vamos lá O que que eu faço? Eu não sei o que que eu faço Vamos, vamos Tem como a gente deitar? Eu não sei o que que esse cara está rumo Eu não sei o que que esse cara está rumo Ah, fé Quantos feios Vamos lá Eu vou atrás dessa loja Foda-se Eu vou aqui no cantinho Cadê? Vamos lá Tô chegando, tô chegando, tô chegando, cheguei Porra Que diabos são os cubanos aqui? Eles são apenas crianças o que é que estão fazendo são crianças não né parecia ser eu acho que são caraca vamos caramba o woods depois você me conta o que aconteceu com você a gente vai para onde a gente vai para onde a gente vai vamos lá vamos lá achar nossa mente como é complicado ajudar o cara aqui não 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 ah vai tomar banho mais um filho mais um filho eu vou ficar aqui te observando filha da mãe onde você tem que ir muito bem muito bem então para que lado vamos não quero mais feio no meu vídeo pô tá vamos 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 corre 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 o outro é que enfim checkpoint e aí mano onde a gente vai ai 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 é que eu te vou continuar está te seguindo estou seguindo não estáー fazendo barulho, estou te seguindo Como que esse capim não tá fazendo barulho? Fala pra mim. Tô chegando, tô chegando. A posição, ele tá em frente de nós. Caramba, meu. Não é possível. Essa missão já tá na testa, que ela é bem complicada. Ok, estamos claros. Vamos lá do grão. Vamos, 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 antes que dê feio. Calma aí, Hudson. Tô com o cara aqui, porra. Achei, direto! Vamos. Você vai estar bem, Faye. Eu tenho uma rádio para a ajuda. Eu vou cuidar de nós, Woods. Tudo bem, vamos lá. Cuidado por lá. Tente não tirar mais atenção. E a minha munição de arma. Tá. Arma, eu quero a outra. Droga, aí. Onde é que eu tenho que acessar? Eu acho que eu já até peguei as armas que estavam lá dentro, já. Ah, sim. Onde colocarei a trap? Muito bem. Vamos conhecer. Hummm. Vamos ver, vamos ver. Mulara, mano. Não se preocupem com a política locais. Prosta, Marionieta. É, mano, eu te achei. E aí? Como que fica? Você é um bom homem morto, eu acho que eu vou fazer exatamente como eu disse. Atua o rádio também. Você vai me matar, você? Não se move, mas ele vai contra ele. O americano está dizendo que não se move. Espere! Ele pensa que está em controle, mas ele não é. Eu disse, espere! Abra a sua arma! Eu sinto a Deus, eu vou matar essa pessoa! Os americanos não sabem nada sobre as guerras. Talvez nós... Deberíamos demonstrar. Você filho de puta! Veio! Hudson, vamos, para o rádio! Não é que se liga, Ivank? Não é que se liga! Não é que se liga, Ivank? Não é que se liga! Atua o rádio! Alguém, Mason! Parece que a meia das vilaças está no ar! O que aconteceu lá? Não, não, não! Eles estão nos conectando! Temos que comprar um pouco de tempo! Use a plataforma de punter para disparar! Vá em cima e ofereça fogo de cobre! Filho da... Mãe! Ah não... Temos que irá se mover, Hudson! Lá de fogo! Fica! Pegue-se um! Eu vou! Vamos lá! Aperme! Eu tenho que ter armado aquela mais, mais daquelas trepas lá. Eu não sei, mas por que será, né? Por que, por que, por que? Morre, morre, morre. Ok, ok, ok. Cadê você? Ah, fã, cadê você? Não, não, não. Não me mata, não me mata, não. Não, 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 não. Estão chegando, estão chegando, estão chegando, estão chegando, estão chegando. Estão chegando! Ah, continua a atender, Huntser! Nós temos que fazer uma corrida pela riqueza! Não, 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 não. Estão chegando, Huntser! Não, não, não! Vamos lá, Huntser! Estamos saindo! Eu tenho você, irmão. Continua a ir! Não! Vamos lá, Huntser! Seja, huntser! Não! Eu tenho você, Huntser! Eu vou lidar com isso! Passe o que está em cobertura! Não! 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 vamos 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 lá o que são da conta da bagaça aí cara e vai lá na mão nossa lá mana e a caramba que isso é helicóptero inimigo é amigo que quer e não ah vai 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 vamos 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 lá nessa joça é muito demorada vai isso aqui caraca tá muito aberto aqui o campo cara vamos 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 nossa agora é muito tenso isso e não o o F*** os russos! Verdade! Não há caminho para sair! Ele está caindo! O que? Vamos! Eu vou te levar! Eu vou te levar! Vamos! 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 Você não pode me matar! Você não pode me matar! Obrigado, velho! Coloque tudo em mente para mim! Por honra! Obrigado! Obrigado! É! 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 Agradeço imensamente a todo mundo que tem me acompanhado até agora! Em breve eu tenho uma notícia bacana para vocês! Aguardem aí! Que eu vou estar trazendo um vídeo especial! Então galera! Sem mais! É isso! Ah! Claro! Estava esquecendo! Se é a primeira vez que você está no canal assistindo um vídeo meu! Não deixem de se inscrever! Para receber mais vídeos como este! Ou melhores! Espero! Fazer vídeos melhores! Inclusive! Eu admito falhas! Diretamente na box do seu YouTube! Gente! Sem mais delongas! Um forte abraço! E até o próximo vídeo! Fui!